E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do Modo TFCC. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico. Aprovação em 3 meses. Existe ou não existe? Mito ou verdade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, caso vocês gostem desse vídeo aqui. Eu vi, tava dando uma olhada aqui nas estatísticas do canal, e eu vi que 40% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. O que custa, cara? Clica aqui embaixo, se inscreve. Apoie o conteúdo que você gosta na internet, não fica só consumindo. Não seja só uma pessoa que vem aqui, consome o conteúdo, vai embora. E não dá um apoio ao canal, não valoriza o conteúdo do produtor. Se inscreve aqui nesse canal, não custa nada pra você, mas importa muito pra mim, beleza? Depois disso, vamos ao que interessa. Vamos ao assunto do vídeo. Vamos falar sobre aprovação em 3 meses. É mito, é verdade? Tá todo mundo mentindo, é todo mundo charlatão que fala de aprovação em 3 meses? Ou, é verdade, isso existe mesmo? E eu acho que não, não é todo mundo charlatão que tá falando em aprovação em 3 meses e que, enfim... Não, eu não acho que seja todo mundo charlatão, não acho que esteja todo mundo mentindo. Só que existem formas diferentes de você olhar o mesmo fato. Por exemplo, muitas vezes eu vejo as pessoas comentando sobre aprovação em 3 meses, em determinado concurso, mas são pessoas que estudaram pra outros concursos, que estudaram pra outras provas, às vezes não foram aprovadas, às vezes não conseguiram lograr êxito naquele concurso específico, veio uma outra prova, encaixou com o edital que a pessoa tava estudando, e ela foi lá, se dedicou ali 3 meses pra aquela prova e foi aprovada. E aí a minha pergunta é a seguinte, será que aquela pessoa estudou somente 3 meses pra aquela prova? Será que aquela pessoa estudou somente 3 meses pra aquele concurso? A verdade é que não, a verdade é que aquela pessoa já tinha uma base boa, aquela pessoa já conhecia de direito constitucional, de direito administrativo, de português, de outras disciplinas que caíram naquele concurso, e ela foi lá e fez aquela prova e foi aprovada. Ela pode contar que ela foi aprovada em 3 meses ou ela pode contar que não, cara, eu já vim estudando e aí em 3 meses surgiu aquele edital ou o rumor daquele edital, eu estudei e fui aprovado. São duas coisas diferentes, mas enfim, ela pode dizer que ela passou em 3 meses. Se é mentira, se é verdade, se é ético, se não é ético, aí são outros 500. Mas aí alguém pode chegar pra mim e dizer também, cara, não, mas existe uma pessoa que foi aprovada em 3 meses e que ela nunca tinha tocado no livro de direito, que ela não estudava pra concurso e que ela foi lá, estudou, começou do zero e passou em 3 meses. É mentira isso, Matheus? Pode não ser mentira. Eu não tenho uma auditoria aqui de todas as pessoas do mundo e nem fiz uma pesquisa pra perguntar pra cada uma das pessoas do mundo se elas foram aprovadas com 3, 6 ou 10 meses ou 1 ano de estudo ou 2. E nem posso também garantir que não exista uma pessoa na face da Terra que não tenha capacidade em 3 meses de estudar pra um concurso e ser aprovado. Eu especulo, talvez eu não tenha certeza, né, mas eu especulo que existam pessoas que têm essa capacidade. Muitas delas não se dedicam a estudar pra concurso, se dedicam a outras coisas, até porque concurso é uma atividade muito repetitiva. E para pessoas que tendem à genialidade, elas não têm a tendência a se concentrarem e tudo mais e tal, mas isso é um outro papo pra outro momento. Mas dito isso, sim, existem pessoas e podem existir pessoas que têm essa capacidade e que poderiam ser aprovadas. Mas normalmente essas pessoas não são regras, essas pessoas são exceção. E quando a gente tem um papo aqui, quando a gente fala sobre alguma coisa pra vocês, seja no canal ou seja em qualquer canto que eu falo, eu sempre tomo muito cuidado pra conversar com vocês sobre aquilo que é regra e não aquilo que é exceção. Porque há chances de que você seja regra na maioria das coisas. Conversar com alguém ou criar uma certa argumentação falando pra exceção é sempre muito perigoso, porque exceção vai existir em qualquer canto. Se eu quiser pegar e dizer assim, não, é possível passar em concurso em 20 dias, vai ter alguém que conseguiu passar em concurso em 20 dias. Mas isso é replicável, pode ser utilizado como parâmetro pra um homem médio, digamos assim, ou pra uma pessoa média, é muito difícil eu dizer isso. Quando eu converso aqui com vocês, eu tô sempre conversando para as médias e não pras exceções. E nesse caso, uma pessoa que estudou e passou em 3 meses sem nunca ter tocado em um edital, sem nem saber o que é concurso público e tudo mais, cara, certamente era uma pessoa que, pô, já tinha uma boa base de português, que já tinha um costume de estudo, que já conseguia ficar muito tempo sentado estudando, que já tinha costume de fazer, por exemplo, olimpíadas na época do colégio, já era um cara que já, pô, aí realmente, mas quantas pessoas são assim na face da terra? Pra você tá justificando a exceção pela regra, ou justificando a regra pela exceção. É muito complicado. E a gente tem que tomar cuidado também pra observar a linha temporal de onde isso aconteceu no universo dos concursos. E por que eu tô dizendo isso? Porque antigamente, aí quando eu falo antigamente, eu traço uma linha ali de 2010 pra trás, eu posso estar sendo um pouco arbitrário, talvez 2011 ou 2009, enfim. Ali, meados de 2010 pra trás, alguns concursos, como concursos de tribunais, por exemplo, eles tinham a característica de chamar muitas pessoas e de, ao mesmo tempo, ter uma prova que não era tão difícil assim. E essas duas características unidas, elas davam em discrepâncias muito grandes em termos de tempo de estudo dos candidatos. E por que eu tô falando isso? Presta atenção. Um candidato que tava se preparando há muito tempo, em uma prova que não tinha um nível muito alto, em uma prova que não era tão difícil assim, ele não conseguia se desgarrar de candidatos que estavam se preparando há pouco tempo. Porque como a prova era muito tranquila, todo mundo tendia a acertar muito parecido ali, todo mundo acertava quase tudo. A diferenciação vinha em a pessoa que acertou uma questão a mais da prova específica, quem acertou da prova geral, a pessoa que era mais velha, mais nova e tudo mais, e ficava todo mundo meio empatado ali. Isso aconteceu muito em tribunais de 2009 e assim pra trás. E aí o que aconteceu é o seguinte, pô, um cara que às vezes tava estudando há pouquíssimo tempo em relação a outros candidatos, no final das contas era chamado, às vezes não passava dentro das vagas, mas imagina ali um espectro de um TRT São Paulo que tava chamando ali, às vezes quase mil técnicos, era chamado, mesmo tendo estudado há pouco tempo, porque esse cara conseguiu uma equivalência muito grande com pessoas que já vinham estudando há muito tempo, porque a prova não era tão justa assim. Só que esse fenômeno, ele abradou muito de tempos pra cá. As provas de tribunais hoje, elas já conseguem diferenciar os candidatos que já estão estudando há algum tempo, daqueles candidatos que começaram a estudar agora, são provas mais elaboradas, são provas mais complicadas. E quando você já tá estudando há algum tempo, você tem que torcer pra prova ser assim mesmo, porque você consegue mostrar a sua qualidade, o seu tempo de estudo, e você não fica ali empatando em questões com pessoas que às vezes estão estudando há menos tempo que você. A gente tem que sempre ter esse cuidado também pra olhar esse fenômeno ao longo do tempo, porque ele era mais comum antes, mas hoje em dia tá ficando cada vez mais, enfim, raro, por causa da especialização no mundo dos concursos. Feita toda essa digressão e falado tudo isso, Cara, e aí? O que é que você pensa sobre tempo de estudo? O que é que você pensa sobre prazo pra ser aprovado? O que é que você fala sobre isso? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, o que eu falo é que não adianta você ficar, e às vezes eu recebo muito direct falando sobre isso, perguntando disso, há quanto tempo você demorou pra ser aprovado? Há quanto tempo você demorou pra passar? Essa resposta, ela serve única e exclusivamente pra mim, porque no final das contas, cada pessoa tem seu começo, cada pessoa tem suas dificuldades, cada pessoa tem seu background, sua escolarização, suas limitações, e é muito complicado que você consiga replicar isso na sua vida, de modo que você pegue o meu tempo de estudo como parâmetro, e que sirva de alguma coisa pra você. Mesmo que a gente começasse e estudasse pelos mesmos materiais, talvez você conseguisse ser aprovado mais rápido do que eu, e talvez você conseguisse ser aprovado, enfim, depois de mim, por dificuldades, e às vezes até por prova. Eu falo muito sobre isso. Você pode estar preparado pra fazer uma prova, e esse é um ponto muito importante. Eu fui aprovado em 10 meses de estudo, o que pra 2016 já era um tempo bem reduzido, assim, em comparação ao que as pessoas estavam levando pra serem aprovados, mas, cara, eu poderia ter sido aprovado só com um ano e seis meses, eu poderia ter sido aprovado com um ano e dois meses, porque depois que eu passei no meu TRT, eu fiz outra prova no mesmo período ali que eu não fui aprovado, ou seja, eu poderia não ter sido aprovado no TRT que eu fiz também, e depois desse período, só veio prova de novo de tribunal, depois de muito tempo. Passou um período muito grande sem vir prova de tribunal depois disso. Ou seja, se eu não tivesse sido aprovado em 10 meses, eu só teria sido aprovado em um ano e dois meses, um ano e quatro meses, eu não sei exatamente, e aí a percepção talvez que as pessoas tenham de, porra, eu passei rápido, seria uma percepção de, pô, demorei o tempo, que era mais ou menos o tempo natural. Talvez eu poderia até não ter sido aprovado nessa prova de um ano e dois meses, um ano e três meses, e poderia até demorar dois anos para ser aprovado. E aí a percepção que as pessoas teriam foi de, pô, demorei demais, mas na verdade eu estava preparado desde 10 meses. Acontece que não foi meu dia, não foi minha prova, aconteceu, às vezes você erra uma coisa e outra, às vezes a prova não vem para você, às vezes, acontecem muitas variáveis. Você tem variáveis da sua própria condição, você tem variáveis das suas dificuldades, você tem variáveis do dia da prova, você tem N variáveis que se combinam para dar uma aprovação em tanto tempo. Então quando você pergunta para uma pessoa quanto tempo você demorou para ser aprovado, aquela informação é quase que irrelevante para você. Ou seja, se o fulano passou em três meses ou se ele está mentindo, para você não muda praticamente nada, porque aquilo ali diz muito pouco sobre a sua jornada, diz muito sobre a jornada dele. E no final das contas, o tempo do outro vai ser o tempo do outro, e o seu tempo vai ser o seu tempo. Então assim, essa era a conclusão final que eu queria tirar para vocês. Não adianta a gente ficar polemizando, no final das contas, sobre, ah, é mentira, é verdade, é ou não é, porque, cara, foi naquelas condições, naquele vento, naquela dinâmica, sabe aquele recorde mundial, que é feito naquela dinâmica, naquela prova, naquele dia, com o cara naquela condição, basicamente isso, uma aprovação no concurso. Não tem como você replicar e dizer, vou fazer igual e vai dar tudo certo também. Não é assim que funciona. Beleza? Era isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido essa mensagem, espero que tenha ficado claro para vocês. Tem vídeo nesse canal segunda e terça, quarta a gente tem live, quinta tem vídeo também, então a gente está tendo vídeo aí direto nesse canal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam mais uma vez, se inscreve aqui nesse canal, clica no botão de gostei, vai me seguir lá no Modo do TFCC, primeiro link aqui na descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.